E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo de Organizando Estoque. A Yasmin tá me ajudando. E o Nick também, ela tá ajudando aqui. A gente já organizou e cadastrou tudo certinho a parte da New Pen e hoje será a parte da Stadler. Não tem tanta coisa, só tem essa caixinha aqui, ó. E tem esse monte de caneta. Mas é isso, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, deixem o like e vamos lá. Então, eu vou começar por esse kit aqui. É o Triplus ou Triplus Fine Liner. Não sei como se quer que eu não falo, eu também acho. Eu vou limpar aqui do lado. Unidade, né? Unidade. É caneta hidrográfica. Isso. Tem 18 cores? Deixa eu ver. Tem... 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 20 cores. Aqui tem 25. Ah, sei. Eu sei por quê. Tem o São Pastel que estão em algum lugar por aqui. Eu não lembro se eu vou deixar aqui esse panho até cá. Ah, tá tudo aqui, tá solta. Tem um monte. Põe mais caixinhas. É, vou colocar aqui. É que você é muito engraçado. O que ele tá pronto aí? Ele tá usando tipo, você pega isso. É pra vender, gente. Pra comprar ração. É, pra comer. A gente precisa trabalhar pra comprar ração. Peraí que eu não perravo aqui. Tá, vamos lá. Que cor? Amarelo e leão. Amarelo e leão. Tá, tem... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Além de leão mais? Não. Qual o código? Aqui só vai ter Pastela. O código é... Quarenta. Oxe. É da... Se eu não me engano, é da... Ah, acho que é da Alemanha, não é? É. Apareceu alguma coisa por aqui. É 40 0 7 8 1 7 0 13 601. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Código? 40 0 7 8 17 0 13 5 64. Verde. Três. Pastel, né? Tá, verde, verde. Verde? Tá, verde. Vixe. Eu acho que é mais escuro pela foto. Eu acho que o verde é esse. É, eu acho que é esse aí. Olha a foto aqui. É, é esse mesmo. Quantos? Tem... Espera aí que agora eu poguei. Achei que eu vim passar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixa eu responder aqui. E o código? É, 40 0 7 8 17 3 3 4 0 6 5. Verde claro. Ixi, verde claro? Não é verde pastel, é só verde claro. Verde claro só. Acho que é esse, né? É, eu acho que é esse aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 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 dez Estou com medo de passar alguma cor que não foi cadastrada. Verde e água. Espera aí, espera aí. Não foi esse azul. Não foi esse rosa, não foi esse roxo, nem esse rosa. Tira tudo. Claranja e amarelo. Claranja e amarelo não foi. Esse vermelho não foi. Esse verde também não. Esse marrom também não. Cingro também não. Preto também não. O que mais? Esse todos, não, o azul não foi. E o verde pastel é agora, né? Verde e água. Verde e água. Tem que ser uma coisa que eu falei. Vamos comigo, pensa comigo. Esses pastéis já foram, que eu deixei aqui dentro. Ah, deixa eu voltar aqui, espera aí. Ah, tá. Vou misturar. Olha, o que já foi. Amarelo e leão. Tipo, põe tudo para um canto que já foi. O que já foi está guardadinho. Aí, então está. Rosa e leão. Verde e leão. Laranja e leão. Laranja e pastel. Rosa e pastel, que não tem. roxo e pastel, azul e pastel, cinza e pastel, verde, verde e claro, verde e água. É o que a gente está agora, né? Esse é o que não foi, então. Verde e água. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Código. É 40, 078, 1, 7, 3, 3, 4, 3, 5, 5. É 3, 3, 3, 1, 3, 3, 5, 6, 1, 7, 1, 8, 3, 1, 9, 9, 10, 9, 11, 9, 11, 1, 9, 11, 11, 11, 12, 14, 14, 15, 14, 15, 16, 16, 18. Estoque? Tem dois. Código? 40 078 17 33 6007. Não tem variação? Não. Próximo é o triplus de novo, só que agora com 20 unidades. Isso. Gente, esse kit é tão perfeito, tem dois dele. Eu tô me segurando pra não pegar um pra mim. Olha, as cores são muito lindas. Eu acho muito legal esse kit. Que você abre e fica em pézinho assim na mesa, sabe? Fica muito legal pra enfeitar a mesa. Além das canetas serem maravilhosas, né? Tem dois que ficar aqui, né? Isso. Qual a guarda aí? Talvez em breve só tenha um, né? Deixa eu ver aqui. Tá 134,90. Bom, galera. Então, só dando um close aqui na New Pain, que foi a marca que eu organizei no outro vídeo. E agora, Stedler ficou desse jeito. Eu tô apaixonada, gente. Ficou muito bonitinho. Muito fácil pra encontrar o que eu preciso. E eu amei. Eu sei. Dá pra economizar mais espaço. Só que como, por enquanto, eu não tô com tanta coisa assim, eu vou deixar assim. E quando tiverem mais produtos, conforme eu for vendendo e comprando mais, aí eu coloco aquele negocinho assim que pendura mesmo, sabe? Eu economizo um baita espaço. Mas, por enquanto, assim, tá bom. Então, foi isso. Espero muito que tenham gostado. Deixem o like. E me avisem aí nos comentários se vocês querem a parte 3. Deixem o like.